Aí galera, vê se voltou agora, hein? Eu não sei o que aconteceu, hein? Vamos lá, vamos ver se vai voltar live. Aí. Voltou? Bom, eu acho que então eu vou ter que editar isso aí. Voltou, né? Tá aí na Estação Espacial? Sim, sim, sim. Com F2 apertado ali. Isso, exatamente. É, é, isso. Beleza. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Todo mundo dizendo que voltou. É, que bom, né? Ainda bem, obrigado vocês terem avisado. Bom, vamos fazer uma transferência aqui, ó, de cockpit. Pra gente ver como é que estão esses módulos aqui. Vamos mandar um pra cá. E vamos mandar um, ali nós já vimos, né? Vamos mandar um outro pra esse módulo aqui, ó. E vamos lá, vamos ver como é que estão esses caras aqui. Bom, esse é um outro módulo da estação, né? Bem legal. Será que eu consigo? Ah, brincou. Que legal. Bom, tem outro módulo. Olha que legal, velho! Nossa, velho! Nossa, velho, muito bom! Aqui, cadê o aviso? Opa! Opa, tá aqui, tá aqui. Tá aí, ué? Tudo. Pergunte ao Bob sobre o botão vermelho, o que faz o botão vermelho, sei lá. Cadê o botão vermelho? Cara, o que faz o botão vermelho? Eu não sei qual o botão vermelho. Ai, que medo. Não, é o botão de abort. Ai, meu Deus, eu apertei estágio. Mas não tem estágio nenhum pra rolar. É, mas na hora, assim, eu vi, eu percebi. Olha que legal, só. Ah, mas na hora, na hora do aperto. Bom, eu estou achando muito escuro, não tem luz aqui. Oh, cara, é cop... Ah, tá olhando desse coppite, tá certo. O Gamershead perguntou esse negócio aí pra andar dos módulos, é do jogo ou algum modo? É do jogo. É do jogo. Sistema de transferência de... Pode ver por dentro as naves. É. É. É passageiro, né? Isso. Não, mas ele está perguntando isso aqui, ó. Você clica Crew Hatch. Quando você passa o mouse na porta de qualquer módulo, aparece lá Crew Hatch. É, porta... Hatch, acho que é porta. Crew, tripulação. Então... Porta, é... Não sei. Escotilha, escotilha. Escotilha da tripulação. Enfim. Aí, por exemplo, eu clico aqui, eu sei que o Bill Kerman está aqui. Eu clico em transfer, aí vai ficar em laranja onde ele está e em azul claro pra onde eu posso mandar ele, né? Então, eu vou mandar ele pra cá. Ô, Jato, puta. Eu tenho uma pergunta pra ti. Pergunte. O módulo de que módulo... Esses módulos que eu estou mostrando são do New Victory Spacecraft. É da coleção New Victory, né? Que tem os New Victory Eons, New Victory Electrical, New Victory Propulsion e tem o New Victory Spacecraft. E aí, ele adiciona esses... Ah, que é bem bonito esses. É, muito bonito mesmo, né? Bem modelado, né? É, bonito mesmo. Tá dois cliques aqui. O que é que esses caras estão falando agora? Não. É, tá. Cara, show. Eu perguntei ali, daí removei o link. Seguinte. Ah, é, porque tem um pontinho. Ah, é, porque tem uma automação aí que remove os links. Vamos só fazer o seguinte, pra gente encerrar o KSP e a gente fazer uma partidinha de agário com o Tesho. Tá, então deixa eu só pedir pro McJab circularizar, porque a gente tá numa órbita de 102 por 97. Ah, não. O Mate Brasil ali diz que tem o Slither e eu também. Só que não tem esquema de crew, de party. Ah, não tem, né? Seria assim, aquela... Ah, o Agário não tem isso. Não, o Agário tem. Ah, tem, eu não sabia. Aham. Tá, eu não sabia. Aí entra na mesma sala e tal, e tal. Ah, legal. Bom, beleza. Eu tô contando que vocês manjam aí dos Paranauês. Que boinha. Cara, show. Eu adorei essa estação, sério. Muito legal. Ó, ó o McJab, véio. Muito circularizador. Aí galera, 102 por 102. Uma órbita equatorial, ok? E é isso. Agora nós vamos jogar uma partidinha de Agário pra encerrar a live. Uma das melhores lives que eu fiz até hoje. Uma companhia muito legal do Palo Asha e do Techo. E vocês aí. Ah, obrigado. Coisa linda de Deus, vocês aí nos chats. Beleza. Nossa, que legal. Vou sair daqui. Deixa eu ver. Se eu botar entre aspas, vai? Não, não vai. Não tem como. É. Passar pelo chat. Ó, vamos combinar o seguinte. Eu só vou fazer o seguinte. Eu vou dar um... Vamos despedir aqui. Vamos fazer um... Fala aí, galera. Sei lá. Um tchau. E aí eu volto, tá? Vai ser tipo uma live bônus, tá bom? Eu... 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 Eu despeço. Ninguém sai. Todo mundo fica. E aí a gente... E aí eu já volto com o Agário pra gente jogar, tá? Beleza? Tá, beleza. Então tá. Pessoal, fiquem aí, tá? É uma despedida, mas ninguém precisa sair. Galera, agora... Isso aqui eu tô falando pro pessoal que tá aqui ao vivo comigo, né? Mas é pro pessoal do YouTube que tá assistindo aí. Obrigado a todos que assistiram. Então, quero agradecer a participação do Paulo Acha, a participação do Techo PC. Techo PC, se você puder... Se você quiser participar mais vezes, é sempre bem-vindo, tá? Como muitas outras pessoas. Valeu. E... Ô, Techo, tem que falar boa noite, Brasil. Ah, é? É. Não sei porquê, mas tem. Eu queria dizer uma coisa. O quê? Boa noite. Olha, rapaz, a voz do Techo. Se quiser deixar o telefone não zoeira, porque aí as munheiradas... Podia ligar pra você, né? Você podia conseguir umas namoradas aí até, quem sabe. Pessoal, é... Umas. Zoeira. Pessoal, obrigado a todos. Pessoal do YouTube, não esqueça de avaliar essa live. Se acha que valeu um joinha, deixa o like aí pra ajudar o canal, ajudar na divulgação. É, por falar em canal, não esqueçam de visitar o canal do Palo Asha, vai estar na descrição. Techo, se você quiser, eu deixo na descrição também o teu canal, pro pessoal visitar. Você que sabe, me fala depois. Pode ser, pode ser. Então tá. Tranquilo. É, então, tô encerrando a live aqui. E pessoal que tá aqui ao vivo, fique aí, porque a gente já vai voltar com o agar.io. Pessoal, um abraço e fomos... Ah, alguém quer se despedir? Não, hoje não. Hoje não. Então tchau, falou. Boa noite, Brasil. Boa noite, Brasil. Boa noite, Brasil. Boa noite, Brasil. Brasil. Ziu, ziu. Tchau. Agora eu vou cantar a musiquinha. Boa, 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 boa noite. Boa noite. É, fui. Eu também.